A inesperada partida de Nuno Graciano deixou o país abalado. O antigo apresentador, conhecido como Tio Careca, faleceu na quinta-feira, 7 de dezembro, aos 54 anos, poucos dias antes de completar o seu 55º aniversário. Inicialmente, as informações indicavam que Graciano, ex-apresentador da TV e do CM, tinha sofrido um ataque cardíaco na última segunda-feira, ficando em Coma em Cascais. No entanto, essa informação revelou-se incorreta e a verdadeira causa foi esclarecida durante o programa 2 às 10 da TVI, na sexta-feira. A comentadora Luísa Castelbranco explicou que Nuno Graciano teve um AVC, não um ataque cardíaco, e expressou alívio de que tenha terminado a sua vida. Ela também acrescentou que o antigo apresentador não ficou numa cadeira de rodas e não ficou dependente, o que teria sido terrível para ele e para quem o amava. Ele morreu de um AVC, não foi de um ataque cardíaco e ainda bem que o que aconteceu, ele terminou a vida dele, esclareceu Luísa Castelbranco. Nuno Graciano deixa para trás quatro filhos e a esposa. Nas redes sociais, diversas figuras públicas expressaram pesar pela perda do ex-comunicador da TVI, incluindo Cristina Ferreira. A CMTV expressa lamento pela morte de Nuno Graciano, revelando que o apresentador foi despedido do canal. Durante o programa Noite das Estrelas, foi divulgada uma nota de pesar pela direção da CMTV, destacando a profunda tristeza da equipa e reconhecendo a contribuição significativa de Nuno Graciano para o sucesso do canal. A mensagem expressa sentimentos de pesar e solidariedade para com a família enlutada. Nuno Graciano enfrentou uma longa fase difícil após ser despedido da CMTV em 2016. Embora nunca tenha abordado abertamente o motivo de sua saída devido a um contrato sigiloso, ele admitiu ter sido penalizado por sua postura em algumas situações. A verdade sobre sua repentina saída da estação foi revelada em 2022 pelo cronista Gustavo Lins do jornal Tal e Qual, que afirmou que Graciano foi afastado abruptamente da estação de um dia para o outro. Tchau, tchau. O que é isso?